Fala galera, beleza? Bem-vindos novamente no seu canal T-Life, eu sou a Lois e hoje voltei com a segunda parte do The Parque Choco Maldito que eu tô perdida, não sei o que eu faço Bem galera, no vídeo anterior eu fiquei presa ali naquela rotigante, mas eu não vou nela agora porque um amigo meu falou que tem coisas pra fazer nas outras partes Tipo, historinhas, né? Que eu não fiz a historinha daquele brinquedo ali E eu tinha que fazer historinha daquele brinquedo ali, só que, né? Tipo, tá bem longe, entendeu? Então, quem sabe, entendeu? Se eu não voltar naquele brinquedinho ali, eu vou lá dar uma andadinha nele O que é bem estranho, né? Afinal, eu perdi meu filho aqui, né? No parque escuro, demoníaco, sei lá de quê E tão andando nos brinquedos, né? Super normal, né? Eu sou uma mãe super normal, uma mãe gente boa pra caramba Tipo, foda-se meu filho E eu vou lá Vou mentar no brinquedinho aqui agora É só parar a montanha-russa É a montanha-russa, aí, roda gigante É só parar ela Ah, que legal É só parar essa bosta aqui, clicar no esquilinho e entrar Eu sou uma jumenta, entendeu? É, eu não queria de costa, velho Eu queria ver lá a frente Depois, galera, se der, eu volto lá, tá naquele brinquedinho lá, pra dar uma olhada, ver o que acontece nele Mas, se não, ele vai ficar assim mesmo Tô meio sem voz Essa mulher, eu acho ela meio louca, sei lá Um lugar tão bonito Alto, né? Nem um pouco Eu não sei se Calum foi construído aquela noite ou um dos que seguiu Eu acho que tem que ser aquela noite That one perfect night Dawn e eu mudamos juntos, mas... Well... Ele morreu According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the ferris wheel Dawn was there one moment And then gone As vezes as pessoas deixam sua vida por nenhuma razão I was three months pregnant with Calum I was three months pregnant with Calum Fairytale fucking over Nossa Fazia a foto e tudo Olha Muito bizarro Tipo, eu ouvi assim, ó O som fica mais forte de um headphone no outro De um lado, do outro Minha mãozinha ali Galera, vocês viram que o gráfico ficou melhor nesse segundo vídeo, né? Então eu aumentei ele Ele tava um pouco Aí eu aumentei Burra pra você Eu falei Tem uma pessoa... Mas nunca Mas não, tem uma pessoa ali Eu não vou descer essa merda Mas não vou descer Mas nem a pau Não Vocês viram, né, galera? Tinha uma pessoa aqui Vocês também viram, não viram? Eu vi Eu não tô louca Eu juro que eu vi Eu queria voltar no brinquedinho lá pra ver qual ia ser a historinha dele Mas eu tô com cagaço Então vambora A flor de correr, ela cansou Nossa, o brinquedo caiu aqui, né? Olha isso Não confie nesses brinquedos Tem uma boneca aqui DINISTRA, MEU DEUS Cara, tô muito fumada, velho Os bagulhos prenderam lá Odeio boneca, velho Não consigo correr Agora eu fiquei curiosa, mano Pra saber o que tem nos outros bagulhos Mas calma, gente Né, calma Mas vai lá Vamos olhar o que tem em volta Deixa eu ver A gente fala sobre seus filhos e apenas a forma que eles falam. E as suas vozes fazem eu querer vomitar. Meu anjo gosta de ler, e little Johnny é tão bom no piano. F*** aquelas pessoas! Você dá nove meses de sua vida carregando-los, você traumatiza-se, dando a vida para eles, e então você passa o resto da sua vida como seu slave. Ficando asses, mopping a pôs, feeding-los, pequenos monstros que levam, levam e levam até... ... ... ... ... ... ... ... ... Cara, essa mulher é muito louca, velho. Sério. Será que ela tenta matar o filho dela no parque, e aí, sei lá, o filho dela assombrando ela agora? Cara, ela tem uma cara de doida. Tipo, não é o jeito dela falar. Montei a russa, vamos para o brinquedo que eu mais gosto na minha vida. Bora lá então. Do que nos reserva aqui. Olha ali, olha ali, tem uma pessoa ali, gente. Gente, tem alguém com ela! Ai meu Deus, eu tô... Ai, o que que eu tenho esse calafio, velho? Eu odeio calafio. Onde é Calum? Desceu assim, olha ali. Olha ali. Ele deve estar num lindo, sei lá. Tô pra descer, vai descer. Uh! Todo mundo levanta a mão, galera. Todo mundo levanta a mão. Vou levantar as mãos. Levanta os braços. Passa em vida adorante. Passa em vida adorante. Just... Just leave me alone. Just leave me alone. Just leave me alone. Eita, porra, solta as mãos. Eita! 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 Certeza, mulher. A mulher é doida. A mulher é louca, cara. A mulher é louca. A mulher, sei lá, matou o filho. Traz esses games e deixam muito... Dá uns calafrios, velho. Sério. Calafrios com a bunda. Eita, porra, matei o moleque. Matei o moleque. Atropelei o moleque. Atropelei o moleque, velho. Mas... Mas... Nossa! Cara, que fumada que eu dei. Nossa, mano. Eu fumei alguma coisa antes de ir pra esse parque. Galera, não usem drogas, galera. Não usem drogas. Vicinho, videogame, chocolate. Droga, não. Cara. Cê tá louco. Mas... Jamais. É, eu acho que eu não vou conseguir ir no brinquedo mais. Fazer o quê? Acontece. Acho que eu não vou conseguir ir naquele brinquedo mais. Porque, né? Desci pra China. Cê tá louco, velho. Que cagasse da porra, mano. Pegam... Pegam... Não. Cê me dê uma lanterna que vai... Vai dar... Vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. Eu não quero mais brinquedo, que é aquilo. Volte. Pra onde? Direita. Pra onde? Direita. Pra onde? Pra onde? Direita. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Eu acho que ele quer falar comigo. Eu acho que ele quer me dizer. Mas eles estão assistindo ele. Cada minuto de cada dia. Eles estão espantando ele em dormir. Ele mudando ele. Eles estão levando o meu bebê de mim. Eu posso o salvá-lo. E haverá dor. Mas eu o amo e no final... Ele vai entender porquê. Concorre. Pernas pra quem te quero, filho. Ué, eu já vim daqui, não? Poxa, eu tô voltando, galera. Nossa, que viagem. Não. Vou pro outro lado, então. Estou voltando. Ai, tá. Eu não sei se eu vou voltar, mas mesmo assim. Eu vou pro outro lado, por quê? Por quê? Porque sim, galera. Tipo, vim daqui, entendeu? Eu... Olha, meu senso de direção. É uma desgraça. Se eu ficar perdendo a floresta, eu morro. E eu quero ter uma lanterna. Vai ficar mais escuro, velho. Por favor, como é que usa a lanterna? Por favor. Tem que olhar os bagulhos pra ver como é que... Cala, onde você está? Não deixe a garrafa me colocar no oven. Calam? 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 Galera, é muito caminho aqui, gente. Tipo... Vai ser fica, tipo... Por onde? Véi. Faz comigo não, véi. Caraca, vocês não tão ouvindo o que eu tô ouvindo com o Redfin? Mano. É bizarro. Sabe o extremo, galera? Por onde que eu entro? Onde esse moleque tá, cacete? Calam? Onde você está? Onde você está? Onde você está com medo? O cara tá meio morto, né, véi? Parece. O que acontece? Eu não vou olhar. 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 Vai de lado. Vai de lado. Vai de lado embora. Ai, velho. Não. Cara, não parece... Olha, ele fica me seguindo, um bicho furido de uma puta Eu não vou virar, mas não vou virar Por favor, gente, cadê meu filho? Nossa, moleque, o notificador tava dando tanto a sua cara, filho de uma puta Vamos prender nesses becos, velho Tá pra onde? Tem uma porta aqui, não, uma chave Não Eita, chufana Não dá pra me sair Tipo, eu já fui indo pra outro lugar aqui, não tem o que fazer aqui mais Esse moleque maldito me odeia É porque sou a minha ou tô presa? É, realmente tô presa Que isso Falando, ela é louca, ela brisada com isso daí É uma vibe muito louca, olha isso Sua mãe Cara, ela fez alguma coisa com o filho dela Certeza Olha, mano, esse negócio não deixa eu sair, cara Sai Eita, porra Não deixa eu aproximar dele? Por quê? Não deixa eu aproximar dele? Por quê? Não deixa eu aproximar da coisa Não deixa eu aproximar da coisa Meu Jesus do Céu Bangulho louco, mano Eu voei Eu voei, eu voei Eu pendurei nos ursinhos aqui I believe I voei Não me toque Ah, deixa eu ver isso aqui já Mano do céu Você tá louco, mano A moça tá muito fumada aqui, véi A moça, você dá uma fumada Muito louca aqui Nossa, tá cortando Cara, eu fico meio morgada Olhando pra ela, já fico fascinada Alucinada, louca da vida Calum! 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 Eu tenho que entrar lá Vou dar uma olhada por aqui Só um pouco Nossa... É, como eu voltei aqui Certo, eu vou ter que entrar nessa boca Desse bicho maldito aqui, não sei o que me espera Pra mim entrar Vou ter que Dar um migué, né, antes de Porque eu tô com medo É, realmente vou ter que entrar Bem, galera, vamos ver o vídeo por aqui, ok? Tem um tempo bom aí E... Pelo que parece, o jogo tá no finalzinho já Então, vamos deixar as emoções Pro terceiro episódio Porque o segundo já Deu uns troços já muito louco em mim Já velho, sério, tem condições de joguinhos Que mexe com o seu psicológico É muito da hora Mas é isso aí, galera, deixa o seu like Feedback, tá? Você que já está no canal, muito obrigado E você que não é inscrito, se inscreve aí, só lá embaixo, tá? Se inscrever lá, ajuda muito o canal Sempre tem lives aí E é isso aí, galera, muito obrigado Nos vemos na próxima, até mais Falou!